Que mundo louco, mundo cão, não sei porque é assim Pra amenizar essa neurose é fogo no escândalo Eu nunca tive um pai que me ensinasse a dirigir E muito menos pra apoiar se eu cantasse um funk Não vou mentir, confesso que sempre foi bem difícil Mas minha mãe com todo amor sempre me abraçou A minha fé é inabalável que me mantém vivo Mesmo com o elenco desfalcado, olha onde nós chegou A vida a luca é arriscada e interesseira Usada a oportunidade pra te demarcar Graças a Deus me risco e vem profissão traiçoeira Te dá a corda só pra você mesmo se enforcar Já não posso contar no dedo todos que se foram Pra molecada sou um tipo de inspiração Minha família é a maior riqueza que eu tenho Eu abracei o microfone e larguei o oitão Eu canelava lá no bristo e ninguém me notou Hoje eu passo de seiscentas e escuto os ruivos Agora eu canetei a certa e o jogo virou Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Que mundo louco, mundo cão, não sei por que é assim Pra amenizar essa neurose é fogo no escândalo Eu nunca tive um pai que me ensinasse a dirigir E muito menos pra apoiar se eu cantasse um funk Não vou mentir, confesso que sempre foi bem difícil Mas minha mãe com todo amor sempre me abraçou A minha fé é inabalável que me mantém vivo Mesmo com o elenco desfalcado olha onde nós chegou A vida a lucra é arriscada e interesseira Usada a oportunidade pra te demarcar Graças a Deus me risco e vem profissão traiçoeira Te dá a corda só pra você mesmo se enforcar Já não posso contar no dedo todos que se foram Pra molecada sou um tipo de inspiração Minha família é a maior riqueza que eu tenho Eu abracei o microfone e larguei o oitão Eu canelava lá no bristo e ninguém me notou Hoje eu passo de seiscentas e escuto o zuivo Agora eu canetei a certa e o jogo virou Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro litoral de Santos pro estúdio do ruivo Partiu pro estúdio do ruivo Amém.